Ó Rosa de Saron, hoje te chamo de Rosa, Rosa de Saron, o lírio dos vales. Tu és o jardim que desejo visitar diariamente a fim de deixar-te mais colorido e perfumado. Quero, neste momento, invadir o teu coração e arrancar dele as dores e angústias, substituindo-as pela paz que brota do meu trono celeste, trazendo à tua vida calma, alívio e serenidade de espírito. Tu és para mim uma joia de grande valor, por isso estarei sempre do teu lado, cuidando de ti e lapidando-te através de tuas provas e tentações, fazendo com que teu brilho aumente mais e mais a cada vitória conquistada. Não permitirei que percas a tua fé em mim e em minha palavra, pois eu sou o teu Deus e nunca te deixarei e nem te desampararei. Se tiveres que passar pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum, porque eu serei contigo. Se o fogo das tribulações quiser te queimar, virei ao teu encontro, refrigerarei a tua alma e nenhuma machucadura tu terás. Se fortes ventos se formarem e uma grande tempestade avançar contra ti, me levantarei em teu favor e darei ordens aos ventos para que se acalmem e desta forma tua embarcação seguirá em frente e com a minha ajuda e com a minha ajuda alcançará terra firme e tu viverás em segurança. Se há maldade alheia tentar cruzar o teu caminho, intentando julgar-te e condenar-te, eu te justificarei, não permitindo que as injustiças e as impiedades prevaleçam contra ti, porque jamais aceitarei que um justo seja sepultado nas profundas covas da inveja e da cobiça, nem que caia nos laços dos passarinheiros. Deus, eu te amo e te livrarei das ciladas e de todas as armas preparadas contra ti. Creias, ó minha linda e perfumada rosa de sarom, no que te prometerei agora. Se fores firme e fiel à minha palavra e aos meus mandamentos e preceitos, te exalto aqui na terra e, no último dia, te dou a coroa da vida eterna nos céus, porque eu sou o teu Deus. Se fores firme e fiel à minha palavra e aos meus mandamentos,